Música Não foi Só arrumar o que jogar são o bagulho do... ...Sanoke Ó, a cadeia contra Jerenias Botou o stack ali Falhou comigo Jerenias tá ligado Botou com os dois quadros Botou perto, wall to wall Wall to wall Falhou ali no final do combo Ligado Jerenias Cabema Glyde Botou S3 Botou o banão Banão, rede Glyde Ligado Ligado Jerenias Tudo pode acontecer Uma match maravilhosa GG partiu pra cima Acertou o round Olha só o combo do GG Mostrando que ele vai ficar Ligado Jerenias Acertou o lobo Olha pra dentro Jerenias tá completando o segundo round 2x0 GG Já botou o DFB de novo No raio crush ele Vai levar pra parede Jerenias tá ligado Wall to wall Wall to wall E aí E aí Jerenias 3x0 Rápido no terceiro round Muito bem Jerenias MDD na frente MDD na frente Eita Essa é a hora do KB respirar um pouco Ver o que aconteceu na luta anterior Tentar retoralizar GG vai pra cima como sempre Igual com o feroz Esse é o estilo do jogo dele Não respeita nada Pra que né Vai pra cima com tudo A filosofia do GG é a seguinte A melhor defesa é o ataque Vamos lá Vão lá Vamos lá Vamos começar mais uma luta aí 1-game-a-0 GG Vem no mix4 botou along CD4 DS2 Vai levar para a parede? Levou Dropou de novo Jerenias do combo Slide Botou um Bandão Aceitou Opa DS2 no raio crush vai levar para a parede, agora sim, completou e não tem simpatia, 1, 2, 2, está mais 9 tem 3 mais 4, vai d3, botou mix up ali na stand counter hit, levou para a parede, completou o combo com o Krautsch defop, boa ah, não completou o combo do Lopo, está no rei do teu cabelo o Duckjab ali 2x0 o GMA está esperto esperto, como fizemos aqui no rio o Gordo está 1x2, tem 3x4 o Duckjab olha 3x4, o GMA está espertíssimo se a gente espaçar ali, é respirar um pouco na partida e caber o GMA está 3, o GMA está 3x4, a cultura foi 3x4, o GMA está muito calco GMA está 1x4 de boca, o GMA está muito calco, e agora é o elig e o GMA está 3x4, o GMA é 5x4, o GMA está 2x4, a ability Só o cheiro que tá dando! Vai 4x3 de novo, o S3 KD na pressão, recupera 2x2, round decidido, o KD precisa ganhar pra levar pro terceiro da luta. Jeremia vai 3x3, vai 3x2, vou pra parede. Dropou de novo como Jeremia, CD3, CD3 cautei hit pro novo. Dropou de 3x4, vai 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 3x4, vou pra parede. Spread, mais fácil, vem na trepe, boa Jeremia. Agarrou o anime, conseguiu sair o KB, tentou ganhar pro 3. Tá no rei de KB, tá no rei de KB. Dropou o combo, bandou de novo. Dropou, mas... O que é Jeremia? Um show de falha de ambos os lados, Jeremia consegue aproveitar a luta 2x0. O que é Jeremia?